Olha, mulher busca vida prática. Por isso eu quero dar uma dica pra vocês mulheres que aqui na Coffee Mobile tem uma inovação pra você que não tem a ajuda do marido. Às vezes ele tá lá na correria do dia a dia, porta bate pra lá, bate pra cá. Olha que bacana, esse fixador aqui é autocolante e em menos de um minuto você tá com a sua porta fixada e ali prontinha, sem problema nenhum. Quero mostrar também os puxadores aqui na Coffee Mobile, são mais de mil opções. Olha só que bacana, pras portas grandes, portas de passagem, tem toda uma linha diferenciada. Agora eu quero mostrar essa linha de puxadores que ganhou o prêmio em inovação na feira de Bento Gonçalves lá em Rio Grande do Sul, que é a melhor feira no segmento. E ó, a exclusividade você encontra só aqui na Coffee Mobile. Tem muitas opções, um mais bacana do que o outro. Marcos, vamos mostrar essa linha em Svarovski. Olha só que bacana, é novidade, design arrojado. Aqui você encontra muitas opções, muitos modelos. Sabe por quê? Eles trabalham com linha de puxadores em latão, alumínio, plástico, inox, resina, zamaki. Por falar em zamaki, Marcos, mostra aqui. Essa é a da Obispa. Olha o design, olha que bacana, ele fica bem rente aqui a porta. Lindo, não é? Eles aceitam todos os cartões de crédito. Tem os coloridos também, tem muitos modelos. Olha que bacana com o Svarovski. Uma gracinha, né? Para as crianças, tanto para as meninas quanto para os meninos, você encontra toda uma linha infantil. Tem muitas opções, realmente, de... assim, você chega aqui e fica vislumbrado com tanta opção bacana. Tudo que você precisa, com muita qualidade, requinte, bom gosto, você encontra aqui na Cofimobile. Tem tudo realmente. São mais de 8 mil itens. A Cofimobile é uma empresa especializada no ramo moveleiro. E você vai aqui se deliciar com tudo para a sua casa. Estacionamento amplo aqui ao lado, você não paga nada por isso. Avenida Arthur de Queiroz, 771, telefone 2884-2888. Eu falo de Cofimobile, esperando por você.